Uma das grandes riquezas desse mundo É com certeza uma boa amizade São conquistas naturais e espontâneas Amigos que nos provam lealdade Amigos na alegria, amigo na tristeza Que chega junto e pra servir não atrasa Pano e ouro, o vizinho qual sem medo Entregamos a chave da nossa casa Amigo é o vizinho que mora ao nosso lado É o vizinho dos fundos, é o vizinho de frente Repara o que é nosso se saímos de casa Vizinho é a extensão da família da gente Vizinho é o que divide alguma golozenha Vizinho é o primeiro na hora da aflição Vizinho é o amigo que grita Bom dia! Que por cima do muro nos alcança o chimarrão Um bom vizinho vira compadre e parente Se traz no peito, é gente da gente Um bom vizinho vira compadre e parente Se traz no peito, é gente da gente Cada dia é mais um dia do vizinho A gente aprende a se gostar mais um pouquinho Cada dia é mais um dia do vizinho A gente aprende a se gostar mais um pouquinho Uma das grandes riquezas desse mundo É com certeza uma boa amizade São conquistas naturais e espontâneas Amigos que nos provam lealdade Amigo na alegria Amigo na tristeza Que chega junto E pra servir não atrasa Vale ouro O vizinho qual sem medo Entregamos a chave da nossa casa Amigo é o vizinho Que mora ao nosso lado É o vizinho dos fundos É o vizinho de frente Repara o que é nosso Se saímos de casa Vizinho é a extensão Da família da gente Vizinho é o vizinho de divide Alguma golozeima Vizinho é o primeiro Na hora da aflição Vizinho é o amigo Que grita bom dia Que por cima do muro Nos alcança o chimarrão Um bom vizinho Vira compadre e parente Se traz no peito É gente da gente Um bom vizinho Vizinho vira compadre e parente Se traz no peito É gente da gente Cada dia é mais um dia do vizinho A gente aprende a se gostar Mais um pouquinho A gente aprende a se gostar Mais um pouquinho Cada dia é mais um dia do vizinho A gente aprende a se gostar Mais um pouquinho Cada dia é mais um dia do vizinho Vizinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá A gente aprende a se gostar Vizinho 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 Obrigado.